Um problema que pode atingir o rebanho é quando as vacas estão com dificuldades para emprenhar. O problema pode estar relacionado com alguma infecção no sistema reprodutivo e o controle dessas doenças é realizado através das vacinas reprodutivas. Hoje aqui a gente está nessa propriedade de leite para fazer as vacinas reprodutivas para as vacas e novilhas. As vacinas reprodutivas são consideradas as mais importantes na bovinocultura de leite justamente para combater as infecções que atacam o sistema reprodutivo das vacas e com isso impedem elas de ter pelo menos uma cria por ano. A questão da fascinação é muito importante no sentido de que ela melhora o estado reprodutivo, a reprodução. Nós em matéria temos essa planilha do Excel para controle reprodutivo do rebanho de bovinho de leite. Então os produtores chegam até nós, passam as informações, a gente lança e faz o acompanhamento de toda a vida da vaca reprodutiva e passa para eles. Então aqui consta o último parto, dias em lactação, inseminação das vacas e a partir daí a data do toque, a gente já sabe para confirmar o diagnóstico de gestação. A data de secar as vacas, o período que tem que fazer pré-parto e o dia do parto das vacas. Tudo através da planilha a gente consegue ter esse controle. Então nessa propriedade é feita mensalmente esse controle reprodutivo. Ele está com 40 vacas em lactação e assim ele precisa ter todos esses dados anotados para saber a eficiência da propriedade. Acho que tudo hoje, não só a vacinação, nós temos que partir para a orientação técnica. As pessoas estudam é para isso, para nos passarem informações confiáveis. Tudo o que a gente faz aqui e a gente até orienta todos os produtores, façam com orientação técnica. É muito importante isso. É crucial para uma propriedade leiteira hoje. Hoje nessa propriedade nós estamos fazendo as vacinas contra as doenças de leptospirose, IBR, BVD, vírus essencial respiratório bovino e para influência. A IBR é a rinotraqueíte viral bovina. No caso, ela é transmitida por um vírus. Ela provoca muita secreção, tanto nasal quanto ocular. E ela tem como característica também o aborto das vacas, das novilhas, causaram o aborto. A BVD é causada pelo vírus da diarreia bovina, tipo 1 e tipo 2. E ela causa principalmente ulcerações na boca dos animais, diarreia, salivação excessiva, febre, perda de apetite e ela também causa aborto e reabsorção fetal. A leptospirose é transmitida através da leptospira, que é uma bactéria. E ela fica nos rins dos animais. Ela também é uma zoonose, então ela passa para as pessoas também. E ela é excretada pela urina. Ela provoca, tanto nos animais quanto nas pessoas, anemia, febre, sangue na urina, anorexia. Pode levar até a morte, se não for tratada. E nas vacas e novilhas, principalmente, ela ocasiona abortos e retornos de sil, reabsorção fetal. Hoje, no Rio Grande do Sul, é obrigatória somente a vacina da brucelose para fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 meses e 8 meses de idade. A brucelose é uma doença transmitida pela bactéria brucela. E ela é considerada uma zoonose, porque ela transmite das pessoas para os animais e dos animais para as pessoas. Por isso, a vacinação é obrigatória no rebanho bovino e bubalino. E ela causa infertilidade, tanto nas vacas quanto nas mulheres. Também atinge o sistema reprodutivo dos homens. A vacina contra a febre aftosa, esse ano, ela saiu do calendário obrigatório do Estado, porque o Ministério da Agricultura certificou o Rio Grande do Sul como livre de febre aftosa, sem vacinação. A vacina contra a febre aftosa, sem vacina contra o Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto